Boa noite pessoal, aqui estou eu para mais um webinar com vocês e hoje é um dia onde a gente vai fazer algumas comparações com a RSK e com o Ethereum e como é que a gente pode fazer coisas da rede Ethereum na rede RSK ou que seja vice-versa, eu trabalho nas duas o tempo inteiro. Muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, elas já estão prontas em outros webinars, então eu vou mostrar algumas coisas, por aqui eu vou indicar muitos caminhos para vocês, hoje até não é um daqueles mais práticos, na próxima semana a gente vai fazer uma coisa mais prática do que hoje, porque hoje a ideia é realmente mostrar caminhos. A gente tem basicamente duas grandes formas de fazer publicações de smart contracts nas redes, uma utilizando o remix, outra utilizando o truffle, essas são as principais que eu uso. E pensando, depois que eu já tenho o meu smart contract publicado, seja pelo remix ou seja pelo truffle, nós vamos interagir com o smart contract geralmente utilizando um front-end. Então a ideia é que a gente tem que saber como é que funcionam essas três interações, essas três maneiras aí na rede da RSK, como que é no Ethereum, como é que é na rede da RSK. Só para relembrar o que é a rede da RSK, ela é uma blockchain, que é uma sidechain baseada na rede do Bitcoin, e nessa sidechain, nesse blockchain, a gente pode executar smart contracts, que são os mesmos smart contracts do Ethereum. E ainda no futuro aí, a gente vai preparar uns webinars para vocês falando sobre a RIF, que é a RSK Infrastructure Network, onde a gente tem já algumas ferramentas, algumas coisas prontas para serem utilizadas, que são muito legais. Primeiro, nós estamos trabalhando mais a base da RSK com vocês. A gente vai ter mais alguns webinars trabalhando base. Então, vamos para a nossa parte prática. Eu tenho aqui o pad, eu vou passar o link do pad para vocês. Já vou sair até dessa tela. Vou colocar, então, o pad no chat aqui. Boa noite, Tarcísio. Bom vê-lo aqui de novo. Boa tarde ao pessoal que está aqui com a gente também. Oscar, Danilo. Para mim, acho que já é boa noite, né? É boa noite. Já está tudo escuro por aqui. Ai, que fofo. Quer dizer que sua filhinha está assistindo com você, Tarcísio. Que legal. Muito bom. Nossa, isso me lembra uma cena muito linda de um workshop que eu fiz o ano passado presencial na Bitconf, aqui em São Paulo. E era um workshop para ensinar a criar a sua criptomoeda na rede Ethereum ainda. E tinham duas meninas fazendo workshop. Imagina, assim, que elas deviam ter uns 12 anos de idade muito fofas fazendo. Estavam com os pais do lado, mas eram as meninas que estavam com o computador tentando fazer. Muito bom. Quem sabe a sua filha aí no futuro também não vem para essa área, hein, Tarcísio? Aqui eu já pus para vocês, então, as informações mais básicas. A parte, o nosso portal de desenvolvedores, YouTube, Newsletter, o caminho para os próximos webinars, o Gitter para vocês falarem as dúvidas de vocês, e o nosso Twitter em português agora, que já tem mais de 500 seguidores aí em poucas semanas. Estou super feliz com isso. Coloquei para vocês também o conteúdo que está em português, que está diretamente no meu site, então, está aí o solange.dev. Meu YouTube, onde também estão os vídeos, os vídeos a gente tem publicado nos dois. Meu LinkedIn, se alguém precisar entrar em contato comigo, fique à vontade. E todos os meus outros contatos. Acho que já está tudo pronto, acho que vocês já conseguiram aí entrar. Então, vamos para a nossa parte prática. Como eu falei para vocês, eu primeiro vou mostrar como é que eu faço uma migração a partir do Remix. O Remix eu considero a forma mais prática de a gente fazer uma publicação de um Smart Content. Então, eu tenho aqui o Remix, link do Remix na tela, e vamos criar um arquivo aqui. Eu vou criar, então, o register.sol. A tela é famosa, eu fiz outro aqui hoje, mas eu vou começar com esse. Vamos começar com o bem básico e depois, se for o caso, a gente faz um mais avançado. Para relembrar como é que a gente cria o nosso Smart Content, então, bom, primeiro, quando eu chego no Remix, é importante vocês virem aqui e escolher o Environment Solidity. Isso é fundamental para ele saber qual é a linguagem de Smart Content que a gente está usando e como é que vai ser a compilação desse Smart Content. Em seguida, para criar o nosso arquivo, eu vou no segundo botãozinho da esquerda, que é o File Explorers, no símbolo de mais, e aí eu crio o arquivo. Como o meu já está criado, eu não vou criar de novo nesse momento, tá? Mas é aqui que vocês vão colocar o nome register.sol. E depois, eu vou passar para vocês o conteúdo do register.sol. Então, este é o conteúdo. Enquanto vocês copiam, eu dou uma relembrada o que é isso. A gente tem, então, a versão do compilador Solidity, a declaração de um Smart Content. Meu Smart Content tem uma variável privada. Tem uma função para eu olhar qual é a informação que está salva nessa variável e uma outra função para que eu salve alguma informação na variável. Super simples, ele é o mais básico de todos. Próximo passo, nosso terceiro botãozinho é o compilador Solidity. Então, o Solidity Compiler. Como o meu está com esse auto-compile selecionado, ele automaticamente já selecionou a versão do compilador de acordo com a que eu defini no Pragma. Se o de vocês não selecionou, vem aqui e seleciona. E eu também já tenho o sinalzinho verde aqui, dizendo que o meu Smart Content já está compilado com sucesso. Mas eu posso clicar novamente aqui no compilerregister.sol e está tudo bem. Muito simples. Tudo compilado, bonitinho. Está na hora de a gente publicar o nosso Smart Content em alguma rede. Eu vou utilizar o Injected Web 3, que é para utilizar alguma carteira que eu já tenha instalada no meu browser. Então, eu vou utilizar a publicação do Smart Content através dessa carteira. Eu tenho instalado o MetaMask.io. Então, MetaMask.io. Eu posso desinstalar e instalar de novo. Dessa vez, como eu quero fazer uma coisa até um pouco mais rápida com vocês, no sentido de que eu já instalei essa carteira, acho que em uns quatro webinars, eu vou passar direto. Então, eu já tenho aqui o MetaMask configurado, instalado. Configurado ainda não. E ele está para a rede Hopsten. A rede Hopsten é uma das testes NETs do Ethereum. Inclusive, eu já tenho, então, alguns Ethers de testes NET Ethereum aqui. Se você instalar o MetaMask agora e precisar, então, de um Ether, eu posso vir aqui no Buy e no Fawcet, que é onde eu obtenho os Ethers de teste. E eu peço um Ether para o Fawcet. E no momento, eu não consegui pegar esse Ether, por algum problema de chamada. Quando isso acontece, a gente tem umas alternativas. Eu passo para vocês uma alternativa. Hopsten. Fawcet. Acho que é isso, hein? Vamos ver? É, só inverti as coisas. Mas, se vocês não conseguirem pegar por aquele, eu estou passando aqui uma alternativa para vocês. Mas, lembrando que, assim, eu estou hoje, a ideia é que eu estou falando com desenvolvedores Ethereum e que vão migrar seus contratos para RSK. Então, essa parte da Hopsten, vocês já devem saber. De qualquer forma, fica aí a dica para vocês. Eu vou publicar o meu primeiro Smart Contract nas duas redes. Na Hopsten e na rede da RSK. Primeiro, eu vou publicar na Hopsten. Voltei para o Remix. Escolho o Injected Web 3, que é para ele se conectar na rede que eu selecionei no MetaMask. Aí, eu posso aqui, eu vou aproveitar e deixar a minha MetaMask em uma janelinha que facilita a visualização, tá? Estou na Hopsten. E aqui, a rede 3 é a Hopsten. Automaticamente, ele já pegou meu saldo, ó, 049, 049, 889, 889, tá arredondado. Não tem problema nenhum. Automaticamente, eu já tenho o Smart Contract Register selecionado, porque eu só tenho esse Smart Contract aqui. E eu vou clicar no Deploy. Cliquei no Deploy. O meu MetaMask vai mostrar uma janelinha para mim, para que eu confirme essa transação, autoreze esse gasto da minha conta e essa publicação da minha conta. Confirmei. Tá lá a transação na Hopsten. Daqui a pouquinho, eu já tenho a transação, né? Eu posso até olhar aqui a minha transação. Esse aqui, então, é o Smart Contract publicado na Hopsten. Daqui a pouquinho, vai estar configurado aqui. Enquanto isso, eu vim aqui para o meu blog e eu já publiquei uma orientação do que a gente está fazendo hoje. Que não é esse. Aqui. Vou colocar direto aqui, então, no nosso pad. Vou colocar lá em cima, tá? Então, linha 18 tem exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Enquanto isso, o Remix já me avisou que a minha transação já foi um sucesso, já está aqui validada e confirmada na Hopsten, na Testnet Hopsten da Reditirium. E se eu voltar, então, aqui, eu vou colocar a minha transação no pad para vocês, para deixar anotado também. Então, essa é a minha publicação na Hopsten. Aqui, agora, no Remix, na parte de baixo, eu tenho um Deployed Contact. Eu posso ver o meu register aqui na rede Hopsten. Posso clicar no Get Info. Não tenho nenhuma informação gravada ainda. Eu vou gravar a informação, então, Sol, neste register na Hopsten, 7info. Novamente, eu tenho uma janelinha do Metamask para autorizar essa transação, autorizar este gasto para fazer a publicação, a chamada da função 7info. Tem uma transação nova para isso. Vocês conseguem acompanhar minhas transações, tá? Todos esses links que eu estou colocando aqui para vocês, vocês podem acompanhar. Por que nós estamos trabalhando na rede? Eu não estou em um blockchain local. Vocês conseguem olhar o EtherScan da Hopsten e ver exatamente a minha transação. A mesma transação que eu estou vendo aqui, vocês podem ver aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. Já tem, o Metamask já me avisou que a transação está confirmada também, o 7info está confirmado. Às vezes, o EtherScan, ele demora um pouquinho mais para atualizar e para vocês entenderem, né? Por que isso acontece. O EtherScan, ele é um site, como qualquer outro, que ele tem um nó, ou vários nós que sejam, mas vamos pensar em um nó do blockchain Ethereum, no caso, a gente está falando da Hopsten, e ele pega o conteúdo deste nó e copia para um banco de dados centralizado, onde ele pode criar índices. Ele faz a indexação de todo o material que está no blockchain. E quando a gente faz pesquisas aqui no EtherScan, a gente está pesquisando neste banco de dados centralizado dele. A gente não está pesquisando diretamente no blockchain. Então, por exemplo, se o site do EtherScan sair do ar, o blockchain não saiu do ar, ele continua lá, lindo, maravilhoso. É só um site que faz uma reflexão do que existe no blockchain, que, por exemplo, não estaria funcionando. Enquanto eu conversei com vocês, eu tenho aqui até a atualização da minha própria página no EtherScan. Se eu voltar, então, aqui no Remix, clicar no Get Info de novo, eu vejo aqui pequenininho que a Sol já está lá registrada, então, na Hopsten, na testnet do Ethereum. Muito bem. Vamos fazer isso agora? A mesma coisa na testnet da RSK. Uma coisa importante para vocês saberem é que a Ethereum tem diversas testnets, né? Então, tem essa Hopsten que eu fiz agora, tem a Covan, que ela é uma específica do Perit, que é um tipo de nó do Ethereum. A Hinkby é uma outra testnet. A Gurley, e logo, logo, a gente vai ver aqui as testnets do Ethereum 2.0 que já estão acontecendo por aí. Em breve, isso vai acontecer aqui também. Para eu publicar o meu Smart Contract na rede da RSK, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o MetaMask para isso. Eu tenho que configurar uma rede nova, porque a publicação no Remix, ela vai ser igualzinha. A única coisa que muda é a conexão da minha rede. Para eu configurar a rede nova, eu venho em Custom RPC e eu vou passar aqui as informações que eu tenho que fazer essa configuração. Como nesse meu tutorial, ele está genérico, eu passo para vocês onde estão os detalhes. Aqui eu estou dizendo que para eu fazer essa conexão do Remix à testnet, eu vou olhar este outro tutorial que está aqui. Então, aqui foi para o meu tutorial do primeiro Smart Contract utilizando o Remix e o MetaMask na testnet. E por aqui eu faço a conexão. Qual que é o nome da rede? Vou colocar essas coisas para vocês. Opa, onde foi para? Aqui. Aqui que está o patch. Então, são essas as configurações que a gente precisa. A única coisa que a gente não precisa disso aqui. Então, testnet, rsk testnet, url, publicnode, testnet, rsk.co, chainid 31, é o id da rede da testnet, símbolo, trbtc, e o bloc explorer. só é importante a gente tirar essa barrinha no final para o bloc explorer funcionar. Salvando. Quando eu faço isso, que eu salvei, o Remix, ele está conectado ao MetaMask. Automaticamente, o Remix pede para fazer um refresh para se conectar na rede nova. Então, ele vai fazer um reload do site. Eu aceitei esse reload. Ele fez a conexão de novo. Então, aqui, novamente, eu vou escolher o Environment Solidity. Vou no meu segundo botão, o register está lá, é só eu clicar duas vezes para ele aparecer de novo. Meu register está bonitinho. Se o Auto Compile está selecionado, eu não preciso fazer nada, senão, compila o SmartContent de novo. Vai para o quarto botão novamente, que é o de Deploy and Run Transactions. E seleciona novamente o Injected Web 3. Repara que agora, ele diz que ele está numa rede custom, numa rede customizada, de ID 31. Automaticamente, aqui, ele já pegou a minha conta, é o final 83. Ele diz que eu não tenho Ether. Na realidade, são RBTCs, mas o Remix, ele não faz essas diferenças. E se eu vier aqui, eu fecho, então, aqui agora, e eu vejo que eu não tenho, eu tenho zero RBTCs. Poxa, como é que eu faço para ter RBTC agora? Eu vou no Fawcett, igual a gente fez para o Fawcett da Hopstein. Voltei aqui no tutorial, só para pegar o link do Fawcett. Como é para ter os dois abertos? Deixa eu passar o Fawcett aqui para vocês. Pronto, aqui está o Fawcett. E eu volto no meu Metamask, clico aqui em cima na conta para eu copiar o endereço para o Clipboard, para a memória aqui. Volto no Fawcett, coloco o endereço, resolvo o CAPTCHA, e em 30 segundos eu terei os meus RBTCs. Aqui tem uma pequena diferença entre a rede Ethereum e a rede RSK. A rede Ethereum, os blocos estão sendo minerados em média cada 15 minutos e na RSK está em média cada 15 segundos, na Hopstein, na testinete do Ethereum e na testinete da RSK em média cada 30 segundos. Então, aqui a gente espera um pouquinho mais e daqui a pouquinho os nossos RBTCs de teste estarão na nossa conta. Enquanto isso, eu vou ver quais são os meus passos aqui para confirmar com vocês. Então, o que a gente fez? A gente já brincou com o Remix, a gente já conectou o Remix à testinete através do Metamask e a gente está nesses passos. Estamos pegando os RBTCs no Fawcett. Já configuramos o Metamask, estamos adquirindo, já conectamos o Remix com a testinete. Já temos o Smart Content criado, já compilamos. Vamos fazer a publicação daí na testinete utilizando o Remix. É neste pedacinho que a gente está agora. Está bem fácil. Deixa eu ver como é que está aqui. Ó, já tenho aqui a minha transação. Repara que agora eu estou no Explorer também, mas é o Explorer diferente. é o Explorer da Testnet e que eu vejo aqui o envio do valor para a minha conta. Quem quiser acompanhar aí na casa de vocês, esta é a transação na qual eu recebi os meus RBTCs. Aí vocês vão ver a minha conta também. Dado que eu já tenho 0.05 TRBTCs, eu volto aqui no Remix e olha só, eu também tenho 0.05, só no Ether, mas está valendo. Posso publicar então meu Smart Content. O Smart Content está selecionado, vou clicar no botão Deploy. Novamente, o MetaMask mostra uma janelinha para que eu confirme a minha transação. Confirmei. quando a gente está em uma rede, de verdade, demora um pouquinho mais para a gente ver o hash da transação aqui, porque o hash só vai aparecer quando ele for incluído no bloco. Por enquanto, ele está no que a gente chama de Main Pool. A transação foi enviada para a Main Pool, que é um espaço onde as transações ficam aguardando para serem incluídas nos blocos. já tenho aqui a informação de que a transação foi confirmada pelo meu MetaMask e aqui também. Olha só. Eu consigo ver a transação. Eu copiei o hash da transação, por exemplo. Aqui eu tinha... Esse é o da Hopston. Aqui eu tinha já a transação onde eu recebi os meus RBTCs de teste e agora eu tenho a transação onde o contrato SmartContent foi criado. Vou passar isso aqui para vocês também. Então, esta é a transação do register na testnet RSK. Voltei aqui no Remix. A partir do momento que eu tenho que isso aconteceu, a mesma coisa. Eu venho na parte de baixo dos DeployedContents e clico então no register. Posso olhar o GetInfo. Novamente, eu não tenho nenhuma informação porque eu publiquei o mesmo SmartContent, mas são redes diferentes. Então, a informação que eu tenho na rede do Ethereum, ela não pode ser vista na rede da RSK. Clico no GetInfo. A gente pode ver que eu não tenho nenhuma informação aqui gravada. E eu vou colocar a informação Sol também aqui na rede de testnet da RSK. Clico no SetInfo. Novamente, eu tenho aqui o valor do MetaMask para fazer essa publicação. Vou autorizar a publicação. Deixa eu minimizar essa transação. Daqui a pouco vai ter a transação do SetInfo aqui para mim. E a mesma coisa. A gente está agora em outro blockchain. Se eu olhar no MetaMask, repara que o MetaMask agora mostra um blockchain diferente, que é a RSK, a testnet da RSK. Por aqui, eu também consigo ver os detalhes de uma transação. Ó, também a mesma coisa que eu poderia ter feito com o outro. Acabei de ir para o Explorer, ver a transação aqui funcionando. essa foi a primeira a transação da publicação do SmartContent. A mesma que eu tinha aberto aqui para vocês. Repara, isto é igual a isto. É a mesma janelinha. Eu posso abrir pelo MetaMask também. Ainda está pendente o SetInfo. Daqui a pouquinho o nosso SmartContent estará publicado na rede. Enquanto isso, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida. vocês estão fazendo, só assistindo, conta para mim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu estou aqui à disposição de vocês. Muito bom. isso. E aí, está demorando um pouquinho mais dessa vez, né? Às vezes acontece. Isso não tem problema. Ah, isso aqui eu também posso fechar, eu não preciso mais do Fawcett. A minha testinete continua esperando. Está demorando mais do que o normal. se der algum problema, a gente existe esse speedup para a gente aumentar o gas price, que significa pagar mais caro para que a nossa transação seja publicada. Mas eu nem precisei, já está confirmada. Posso olhar por aqui mesmo. Vamos olhar por aqui dessa vez. No MetaMask, olha a transação. Então, esta é a transação da chamada da função setinfo. Aqui a gente não consegue ver tantos detalhes, né? Vou colocar a transação lá para vocês também. setinfo. Isso. Aqui está a transação. Mas se eu voltar no Remix, eu tenho aqui a minha transação também bonitinha. No Remix, eu posso olhar mais que eu mandei um parâmetro de entrada chamada sol, que eu não tenho nenhuma saída. Só que, depois de tudo isso, eu posso voltar aqui no GetInfo e olhar a minha informação. GetInfo. Olha só aqui também. Viu só? Peguei exatamente o mesmo SmartContract, fiz a publicação na Hopsten, que é uma testinete da rede Tyrion, e fiz a publicação na testinete da RSK sem mudar absolutamente nada no SmartContract. As únicas coisas que eu mudei foram a configuração do Remix. Tenho duas redes configuradas no Remix e na hora de chamar o... Aliás, as duas redes no MetaMask. Então, aqui eu tenho a Hopsten e a testinete no MetaMask e no Remix, aí sim, no Environment, eu escolho sempre a mesma coisa, que é sempre Injected Web 3. O que diferencia a rede que está escolhida não é aqui, é lá no MetaMask. Sintar Cisio é 100% compatível. Para tudo que a gente faz num SmartContract da rede Tyrion, a gente consegue fazer na testinete da RSK. Até agora, não teve nada que eu não consegui fazer. Sim, tem uma equipe, a gente tem uma equipe grande que é o pessoal da área de Research, que eles estão acompanhando o que está acontecendo na Tyrion 2. Só que, não necessariamente, a gente precisa fazer essas alterações. Isso vai depender também de como é que vai funcionar a Virtual Machine. E a Virtual Machine, ela faz a compilação dos SmartContracts. Mas, de qualquer forma, está sendo feito esse acompanhamento. É interessante também vocês saberem que, assim, não só do Tyrion 2, mas no próprio Tyrion 1, que a gente chama agora de Tyrion 1, tem os forks de tempos em tempos, que praticamente são as atualizações da rede Tyrion, e o Altev Constantinople, e outros aí. a rede da RSK também acompanha isso e faz praticamente as mesmas atualizações. Então, a gente tem que estar sempre na mesma página e com a rede Tyrion, isso é fundamental. vocês viram que eu mostrei isso para vocês da forma mais simples, que é através do Remix. Eu posso fazer a mesma coisa pelo Truffle. O Truffle, ele é melhor quando a gente tem SmartContents mais complexos, ou até uma estrutura, uma arquitetura que precisa de mais SmartContents. você colocar todos eles no Truffle fica mais fácil de você organizar tudo isso. Mas vamos fazer agora a mesma coisa no Truffle. Vou fechar então algumas coisinhas aí que eu tenho para vocês. Eu vou conectar o meu Truffle também no MetaMask depois. A única coisa é que eu não lembro qual é o mnemônico dessa carteira. Eu vou ter que descobrir isso para fazer a conexão no Truffle. Talvez eu faça uma carteira nova. Vamos ver. Como é que eu tenho que fazer isso a partir do Truffle? Primeiro a gente precisa ter o Truffle instalado na máquina e eu vou passar para vocês outro tutorial. Esse aqui é o que eu estou fazendo com vocês. Então este tutorial aqui que é como criar um projeto utilizando o Truffle e o OpenZepelin conectado à rede RSK é o tutorial onde eu tenho os detalhes para fazer toda essa conexão. Então agora a gente vai mexer com o Truffle. Já está aí para vocês o caminho do Truffle. Bom, vocês têm que ter o Truffle instalado. Eu já tenho tudo aí instalado. Vou criar uma pasta nova para a gente fazer isso então. Começar do zero aqui com vocês. Bom, peguei aqui um terminalzinho do DOS eu estou no Windows vou para minha pasta base que é a RSK vou criar um diretório chamado Register vou para esse diretório e pronto já estou lá nesse diretório. próximo passo eu vou fazer um Truffle Init que é para inicializar um projeto Truffle aqui. Já inicializei. Então vocês podem pegar essas informações aqui e fazer também. Tudo isso está super detalhado no tutorial tá? Coloquei aqui só para facilitar a vida de vocês então. deixa eu deixar a fonte mais bonita também vamos para 24 pronto aqui vocês vão enxergar melhor as coisas também se eu olhar agora então no meu diretório Register eu tenho a estrutura de Smart Contest no Truffle quando eu estou trabalhando com Truffle é melhor eu trabalhar eu montar o Smart Contest utilizando um editor então eu vou utilizar o Visual Code aqui estou eu então no Visual Code e aqui no diretório Contest que eu vou criar então o Smart Contest Register cliquei então na pastinha do Contest no símbolo de mais Register ponto sol o mesmo Smart Contest que a gente já criou anteriormente tá aqui vou copiar lá do Remix que é a mesma coisa e perdi aqui meu Smart Contest ele tá prontinho aqui depois que eu tenho meu Smart Contest aqui a próxima etapa é criar um arquivo pra fazer o deploy que a gente chama de migração então o Truffle ele faz essa migração pra você a gente precisa desse arquivo que a gente faz no diretório Migrations geralmente pra seguir a ordem até o um é a migração do arquivo de controle do Truffle e o dois é o deploy contract que é o meu Smart Contest deixa eu colocar essas informações lá pra vocês pra vocês também não perderem ixi onde eu fui parar tem um monte coisa aberta aqui aqui pronto então no diretório contracts vocês vão criar o register ponto sol depois no diretório migrations você vai criar o dois deploy contract que não era isso no diretório migrations eu copio este menino aqui pronto e eu tenho que fazer um um arquivo de migração vamos ver como é que eu vou fazer esse arquivo eu tenho por exemplo esse aqui do migrations eu vou copiar e colar e alterar e mostrar pra vocês esse aqui ele tá criando uma constante chamada migrations vai pra mim chamar register que é o meu smart contract e ele vai procurar dentro da estrutura do truffle a estrutura do meu register e aqui eu tô fazendo então o deploy desse register utilizando a estrutura do truffle é só isso super simples esse é o conteúdo então do 2 deploy contract com isso feito eu já posso pensar em publicar o meu smart contract em algum lugar para eu fazer essa publicação eu tenho que alterar o truffle config que é onde acontecem as publicações o truffle config inicialmente ele já até fala pra você utilizar o hdwallet provider pra eu conectar com a hopstein por exemplo geralmente eu uso o infura então o infura ele serve pra você conectar sua carteira através do seu mnemônico aos nós do infura e utilizar esses nós pra fazer a publicação do smart content no caso da rede rsk a gente conecta no nó público da testinete da rsk esse pedaço ele é um pouco mais fácil com isso feito aqui eu voltei então aqui pro meu tutorial do truffle não sei se estão ouvindo o barulho de carro hoje tá barulhento por aqui gente meus vizinhos tão que tão eu eu já tenho aqui então alguns testes aí testinete funcionando inicializamos o projeto truffle algumas coisas eu não fiz tá a gente não vai instalar o open zeppelin uma coisa que é legal a gente fazer também é inicializar o projeto pelo npm isso ajuda que ele vai criar aquele package.json pra gente vamos inicializar não vou precisar do open zeppelin eu vou precisar do hd wallet provider pra fazer a conexão da minha carteira que agora é a minha carteira utilizada na rsk com o truffle então vou deixar ele instalando esse carinha aqui o hd wallet provider enquanto ele tá instalando eu já tenho essa wallet como eu falei pra vocês eu preciso descobrir aonde está o mnemônico dela que foi alguma coisa que eu criei ontem já já eu descobri e conto pra vocês esse mnemônico eu vou ter que guardar aqui nesse arquivo secret tá posso até criar esse arquivo antes de descobrir então vamos criar um arquivo novo .secret e já já eu coloco meu mnemônico aqui 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 a configuração então básica do hd wallet provider eu vou sobrescrever o arquivo com esta configuração como eu vou fazer mais configurações eu vou fazer tudo e eu mando pra vocês só o final então este é o básico eu tô chamando o hd wallet provider do truffle eu tô olhando o arquivo .secret pra pegar o meu mnemônico e eu ainda não tenho configurações de rede e de compilador eu ainda vou fazer essa parte dessas configurações antes deixa eu pegar o meu mnemônico que ele tá em algum outro canto por aqui não tem problema vocês verem porque a gente só tá com digamos criptos de teste né mas no mundo real não deixe ninguém ver o seu mnemônico o seu mnemônico qualquer não pode roubar a sua carteira tá e falando nisso eu tenho uma situação bem engraçada pra contar pra vocês aí eu dei uma aula um tempo atrás pro pessoal da FIAP pro pessoal de graduação da FIAP e eu fiquei muito feliz que no final da aula eu ganhei foi uma aula de Tyrion eles mandaram todos os éteres da Hopstein pra mim em agradecimento da aula foi muito fofo tenho uma boa lembrança dessa aula e tem pouco tempo que isso aconteceu bom voltei aqui no meu TrofoConfig eu tenho que conectar ele na a Rectest a rede local eu não vou trabalhar na rede local agora tá eu vou trabalhar direto na Testnet daqui a pouco eu volto pra verificar qual é o gas price na Testnet pra que a nossa publicação não fique tão lenta eu vou colocar direto essa configuração da Testnet do TrofoConfig então aqui nessa parte de Networks eu já fiz a configuração da Testnet eu vou usar o mnemônico configurado no nó público de Testnet da RSK eu preciso agora dessa parte aqui pra descobrir qual é o gas price da Testnet deixa eu fazer essa parte com vocês então onde é que tá essa parte então vamos verificar o gas price da Testnet eu tenho que utilizar esse comando na num terminal mas ele geralmente não funciona no terminal DOS é melhor você utilizar um um terminal do Git Bash coloquei aqui pra vocês um terminal do Git Bash vou colar o meu comando e isso eu tô guardando ah mas eu tô executando esse comando num lugar errado eu preciso executar esse comando no meu diretório pra ele guardar ele vai criar um arquivo novo e vai guardar essa informação lá dentro pra mim então deixa eu passar isso aqui pra vocês esse aqui é o gas price da testnet então muito importante eu tenho que vir no mesmo diretório que eu estou aqui como eu tô no Git Bash as barrinhas são ao contrário tá pra que lado é minha barrinha agora mesmo pra cá barra rsk barra meu rsk tá maiúscula ou minúscula maiúscula rsk agora eu tô no lugar certo aqui ó agora sim eu posso executar aquele comando que eu tinha copiado deixa eu pegar lá com vocês esse comando aqui ele tá fazendo a conexão no nó público e pedindo qual é o preço do gas price aqui pra nossa testnet pronto se a gente voltar aqui então por exemplo no visual studio code eu tenho um arquivo chamado gas price testnet com a informação que eu preciso este é o gas price pra testnet nesse momento é super importante vocês fazerem isso e mesmo quando a gente tá numa rede tírio como eu tava na rox tem principalmente agora as redes principalmente a mainnet da rede tírio ela tá com o gas price alto nesses últimos tempos aí praticamente esse ano aumentou bastante o gas price em função do número de transações de DeFi que tá acontecendo a partir de decentralized finance tá muito forte e o gas price tem aumentado porque tem mais transações acontecendo na rede fica a dica aí pra vocês gas price configurado eu ainda não configurei o meu truffleconfig pra ler essa informação do gas price eu tenho isso aqui tá tudo anotado bonitinho tá eu tô passando agora pra cima pra baixo mas vocês podem seguir isso aqui em ordem então antes até de eu trabalhar com a parte dos módulos eu tenho aqui então a leitura do gas price e eu vou eu farei uma impressão disso na tela aí no no nosso console tá quase tudo bonitinho falta só configurar o compilador solid que eu quero eu sei que eu tô no padrão do truffle tá mas por garantia se você quer por exemplo utilizar seu smart contínio do compilador é importante saber como fazer essa configuração o meu truffle ele tá prontinho agora ele tá com a configuração prontinha pra eu utilizar a testinete essa é a minha rede tudo lindo e maravilhoso aqui no terminal então eu vou utilizar a testinete vamos ver como é que a gente vai fazer isso estou aqui no meu terminal eu vou chamar o console ai eu fiquei de passar esse truffle config pra vocês hein deixa eu fazer isso antes que eu esqueça esse é o nosso truffle config .js e agora sim volto aqui vou entrar no console do truffle na testinete quero fazer algumas consultas ai pra ver se tá tudo em ordem ele demora um pouquinho mais já me falou qual o express da testinete olha só que legal o truffle tá conectado a testinete a gente já sabe que a gente já tem os nossos RBTCs de teste no falsete e aqui eu posso ver o balance direitinho eu tenho então meu smart content aqui vamos fazer um compile ver se ele compila bonitinho aqui compilou tudo lindo maravilhoso se eu executar o migrate ele vai tentar fazer a migração na rede aqui que as vezes pode dar algum problema até que o truffle ele utiliza primeiro ele vai fazer a migração de uma rede depois ele vai fazer da outra de uma rede não de o smart content que é esse initial migration que é o migration.sol é um arquivo de controle do truffle e depois ele faz o do meu as vezes a gente tem alguns problemas aqui de timeout também precisa garantir que essa configuração esteja direitinho tô indo lá no explorer que eu mostrei pra vocês antes tô colocando a minha conta hum aqui ó tá acontecendo o deploy esse deploy a dois minutos atrás com certeza é esse deploy do migrations ele vai fazer o segundo deploy agora posso colocar minha conta aqui pra vocês darem uma olhada também então esta é minha conta aqui que as vezes demora eu posso fazer uma configuração por exemplo eu costumo fazer uma configuração e eu até fiz ó tá vendo esse network timeout é pra ele ficar mais tempo esperando uma resposta da rede antes de falar ah não consegui a conexão então isso ajuda a gente aqui as vezes ele se ele perder a conexão no meio você pode simplesmente tentar rodar o migrate novamente e se ele já fez que é o caso agora ele já fez o do migrations .sol que é esse smart contact aqui do próprio truffle se eu mando fazer o migrate de novo ele vai fazer só do segundo que é o meu smart contact que é o register então super tranquilo isso ele tá lá ele tá esperando aqui ele tinha feito então com dois blocos mais ou menos aqui ele pode ser que leve um pouquinho mais ele já tá levando um pouquinho mais no primeiro bloco se eu quiser entender o que tá acontecendo também eu posso aqui no explorer olhar não meu endereço mas na raiz do explorer ver como é que estão os blocos então 42 segundos um minuto então a rede parece que tá um pouco mais congestionada tá vendo ela tá um pouco mais alta a gente consegue ver qual foi o último bloco qual é o hash da rede quantos esse bridge balance quanto a gente tem de bitcoin que foi convertido em r bitcoin é testnet tá mas a gente tem essa informação aqui também a outra que eu gosto muito de ver aqui são os stats as estatísticas eu acho isso aqui muito fofo que a gente tem não são todos os nós que existem ele mostra alguns nós os blocos como é que foi a mineração desse bloco aqui a gente consegue ver bem como é que tá a dificuldade tempo de bloco dificuldade da rede o gas price atual da rede isso aqui é bem legal recomendo pra vocês e aí enquanto eu tava conversando com vocês levou 77 segundos dessa vez levou um pouquinho mais que o normal mas não é nenhum absurdo mas eu já tenho o meu smart content register publicado de novo na testnet da rsk mas agora eu fiz a publicação através do truffle e como é que eu sei que ele tá publicado então qual que é o endereço dele olha só eu tenho aqui o endereço dele esse é o endereço do meu register publicado pelo remix pelo truffle esse aqui é o endereço dele aqui no remix eu tenho então esse primeiro register que foi criado a partir do deploy do remix dado que eu tenho o smart content aqui se eu quiser interagir com outra instância do register que foi publicado agora a partir do truffle eu venho aqui nesse at address coloco o endereço da publicação do truffle e clico no at address eu terei então uma segunda instância do meu register aqui olha só no get info não tem informação então eu publiquei esse register pelo truffle e vou interagir com ele através do remix vou colocar aqui de novo eu não vou colocar o sol que é pra gente ter saber que foi pelo outro lugar tá rsk truffle vou clicar no set info e tô fazendo a interação através do metamask essa interação já está acontecendo a gente já tem uma transação nova então na rede que é essa aqui de baixo eu consigo acompanhar aqui no metamask que eu tenho um set info novo às vezes uma coisa que acontece quando eu tô utilizando a mesma conta no remix e no truffle às vezes ele perde o que a gente chama de não se dá conta que é a sequência de transações que acontecem na conta agora ele não perdeu mas é importante vocês pensarem nisso isso pode acontecer e ele já disse que o set info tá pronto voltei aqui olha que bonitinho a transação tá aqui bonitinha posso olhar aqui também deixa eu pegar pra vocês essa aqui então é a transação do set info no meu smart contract que eu publiquei pelo truffle vamos ver o resultado no remix get info rsk truffle então olha que legal eu tenho o mesmo smart contract publicado duas vezes uma vez eu publiquei pelo remix outra vez eu publiquei pelo truffle o que eu publiquei pelo remix eu coloquei a informação sol o que eu publiquei pelo truffle eu coloquei a informação rsk truffle vou mudar vou mudar a informação do remix rsk remix pra gente saber o que foi realizado em cada um uma transação nova rolando daqui a pouquinho eu vou ter o rsk remix aqui então eu mostrei pra vocês como o mesmo smart contract eu publiquei pelo remix na hopstein pelo remix na rede da rsk e pelo truffle na rede da rsk fiz três publicações do mesmo smart contract uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês a gente tem aqui a transação pendente mas eu posso ir então pro nosso tópico final que é a parte de front-end o que que acontece então com o front-end de uma dap quando ela tá configurada na rede etirium e o que que muda pra rede da rsk se a gente pensar a maioria dos front-ends a gente faz a conexão usando web3 injected que é a mesma forma que eu tô utilizando com o remix então front-end ele acaba sendo uma aplicação web que também tá se comunicando utilizando web3 e utilizando web3 injected se é este o caso vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui com o remix eu não tenho que fazer absolutamente nada a rede que eu deixei configurada no meu metamask vai funcionar do mesmo jeito não mexer em nada no front-end pra falar que eu não mexi em nada você precisaria mexer no endereço de publicação né porque se você publicou ele numa rede nova você tem que dizer qual é a rede então vale a pena você prestar atenção nisso que você tem que também alterar o endereço de publicação dizer o que que tá publicado em que rede fora isso você não vai mexer em mais nada e pode interagir com o seu front-end também na rede da RSK utilizando o mesmo smart content existe uma situação onde a interação com front-end é diferente que é quando eu tô com um nó local por exemplo se eu quero fazer um nó local da rede de Tyrion eu faço isso com um Gaf local eu executo um Gaf localmente no caso da RSK eu vou utilizar o eu gosto existem outras formas tá mas eu gosto de utilizar o nó Java da RSK que é super fácil de executar e se eu tenho isso executando localmente eu tenho uma forma um pouquinho diferente de conectar são portas diferentes basicamente mas pra isso eu tenho esse esse aqui um tutorial que eu fiz em inglês que ele faz essa conexão se vocês quiserem que eu faça esse tutorial em português pra vocês que eu faça essa tradução é só me avisar aí por alguma das redes sociais que eu faço essa tradução pra vocês também então basicamente é isso eu mostrei pra vocês como é que a gente faz a publicação do smart content de várias formas aí hoje foi um overview de um smart content básico e eu volto aqui então pra minha apresentação somente pra ver com vocês se vocês têm perguntas estou à disposição de vocês obrigada pela presença Fabian Tarcísio Danilo José Oscar e todo mundo que está aí assistindo a gente bom nossos próximos webinars até o último webinar eu na minha cabeça me confundi eu achei que hoje eu ia estar falando das truffleboxes da RSK mas é no próximo tá então daqui 15 dias dia 29 de julho às 19 horas eu estarei falando pra vocês das truffleboxes que já estão prontas na rede RSK pra serem utilizadas é super fácil a gente utilizar alguma coisa que está pronto é só um comandinho aí baixar e instalar lindo maravilhoso vocês podem acompanhar todos os webinars aqui no nosso webinars como esses links já estão lá no pad eu não vou colocar de novo a gente tem as nossas redes sociais também esses links todos estão aí pra vocês então o portal dos desenvolvedores o youtube da RSK a nossa newsletter os webinars o guiter pra tirar as dúvidas de vocês quando vocês entram no guiter vocês vão ver que até a maioria das perguntas está em inglês mas se precisar se quiser perguntar em português pode perguntar não tem problema nenhum a gente responde em português em inglês e espanhol aqui estão os meus contatos pra vocês também está no início do pad e eu finalizo aí agradecendo a presença de todos vocês agradecendo aí o meu parceiro Fran que está sempre comigo aqui nos webinars e espero vocês daqui 15 dias no nosso próximo webinar a respeito das Trophy Boxes até mais pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL